E se passar mesmo? Ah, pois é! Se passar mesmo, está bem então! Passar quem? Não, não, não! Calma! Tu gritas mais comigo ou gritas mais com o teu namorado? Foi isso! Foi isso mais ou menos que aconteceu com o carro totalmente original, mas desta vez é com 400 cv. É quase o dobro da cavalagem original. Eu vou agora ali montar as câmeras, vou-lhe ligar para ela descer e vamos dar uma voltinha com ela. Que é para ela sentir o sal! Fiquei bem! Vamos agora ligar-lhe e vamos ver onde é que a menina anda, para ver se dá para sair com ela hoje. Vamos lá ver! Estou! 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 Estou tudo bem? Estou tudo bem contigo, mãe! Está mãe! Olha lá! Como é que é? Vamos dar uma voltinha? Ah! Ah! Já damos só 10 minutos então para muitos paixões! Está bem! Está bem! Então olha! Estou aqui ao pé na nossa rua! Eu vou aiter contigo e fico um bocado à tua espera! Está bem? Está-se bem! Ah! Vamos aqui apanhar é mais fácil! Está bem! Então vá! Beijinhos então! Vá! 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 Pessoal! Vamos lá buscá-la! A ver se o coração dela desta vez aguenta! Se ela com o carro original já fez o que fez! Então com o carro agora totalmente alterado! Pessoal! Eu vou ser sinceros! Este vídeo é o que vai bater no canal! É o que vai bater mais no canal de todos os tempos! Mas pronto! Vamos lá buscar-lhe! Já estamos aqui à espera! Da minha vizinha! Até lá arranjar o cabelo e as pestanas e as unhas! Vamos lá ficar aqui à espera dela! Até que ela se lembre de descer! E de se despachar! 2 horas depois! Aleluia! Eu já estou a ver que isto vai dar merda! Que esta merda! Então vamos fazer um videozinho! Enquanto nós chegamos ao café! Mas vamos na boa! Prometo! O meu coração já está a medo! Calma! 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 Já estou a ficar na moda! Já que estás a ver estar a ser gravado! Eu já estou a ver! Eu já estou a ver! Eu estava ali a ver já! Sabes que tu és a mais famosa aí do Tik Tok e do Youtube por minha causa! Muita gente pede videos contigo! Eu tinha que lhes fazer um favor! Está-se bem! Acho que isto não vai ser nada de mais! Daniel por amor de Deus! Eu sei! Por amor de Deus! É sério! Calma! Calma! A gente vai na boa! Vamos ao café! Está bem! Mas por amor de Deus! Calminha! Vamos na boa! Por favor! Eu tenho um ataque cardíaco! Vamos na boa! Já não daste-me de carro à boia! Pois assim! Isto agora está tudo quitado! Não está nada! Que ideia! Pois na boa! Devagarinho! Estás a ficar boia na vermelha! Pois estou! Estou mesmo nervosa! Ei! Não fumes um ix! Eu sou alérgico a isso! Pronto! Ainda por cima! Tens que ir natural! Ainda por cima! Mas o carro até de nada faz este barulhinho de escape tipo bacana! O que é que tu achas? Está bom! Devemos ir assim a esta velocidade! A gente não vai exagerar! É também para conversarmos um pouco! Porque a gente já não... Já não nos vemos há algum tempo! E não temos falado com o outro! Pois é! Pois é! É bom! Como é que está a vida? O trabalhinho? Essas coisas? Está uma merda! Estás forte a trabalhar! Estou! Não! Por acaso estou de baixa agora! Ei! Já meteu baixa! Ei! Olha que ela está doendo pessoal! Veja aí! Não! A baixa vai acabar quarta-feira! Ah! Estavas doente mas já não estás! Exatamente! Já estou a melhorar! Mas o carro ficou muito mais bacana! Eu acho que sim! Ficou mesmo! Que restante! Tu achas que está igual? Não! Eu sinto que o carro não está igual! Mas não sei se está mais bacana ou não! Não percebo nada! Olha este barulhinho! Olha só para ouvir os barulhinhos! Eu ouço o teu carro em casa! Eu sei! Te juro! Olha aí! Tudo a olhar! Não é brincadeira! Não! Estão a olhar por tua causa! Daniel! Daniel! Não conheces! Calma! Está na boa! Estão a olhar por tua causa! Estão a olhar por tua causa! Este carro está aqui no meio do trânsito! Mas pronto! Acho que o carro ficou muito mais bacana! Olha! Ultrapassagens estás proibido! Não! Não! Este carro está a andar aqui a vinte! Estou atrás dele! Se fosse outro carro já tinha ultrapassado ele! Mas eu vou ter que vizinar neste carro! Este carro está a brincar comigo! Vizina! Vizinho! Posso vizinho? Sim! O senhor não levou muito bem! Estes... Estes popzinhos! É chique! O carro fica meio... Esquece! Top! E muita gente pede vídeos contigo! Estás a ver? Então gajo aproveita! Eu sei! Também recebo mensagens quando é que fazes a parte 2! Estás a ver? É porque o pessoal curtia as vezes feito uma malpiga! Eu sei! Mas... Eu é que sofro! A gente sabe! Mas também é para divertir aí o pessoal! Estás a ver? É! Eu é que não estou nada divertido! O meu coração está aqui! Bum 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 bum! A gente vai aqui devagarinho! Não é nem sobrança! É! Mas quem é que... Mano! Uma moça... Esquece! Tom! Mas porquê? Mano! É que eu acelerei meio pé! É que nem exagerei! Eu devia ter saído o carro! Em andamento? Não! 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 Eu me senti a câmera! Eu não devia ter entrado! Achas que isto foi uma coisa insegura? Eu senti isto insegura? Não! Estás bagana Jessica! Desde o momento em que eu entrei neste carro que me senti insegura! Eu não percebo! Eu não percebo! Não acreditas eu! Eu sou um bom piloto! Não estou de ser o contrário! Estás tão desconfiável! Meu gajo! Vai aqui devagarinho! Andando na boa! Ai meu Deus do céu! Estás sempre aqui na boa! Dá uma voltinha! Vamos beber um cafezinho! Vamos beber um café Cascais! Não! 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 Não queres beber um café aqui no Cacem! No Cacem não tem nada! Não! No máximo vais ali a maçã lá! Desculpa lá! Ah é? Até Cascais está maluco! Vou morrer até lá! Não chego lá viva! Ah ok! É por causa do carro que não queres ir lá! Não! É por causa do meu coração! Está frágil! Não! Achas que vais pedir meio 7 dias de baixa? Acho! Não! Não digas isso! Não! Calma! Calma! Opa! Ai 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 ai! É a minha vida! Bebe uma beca d'água! Tu já trouxeste água por causa disso! Bebe uma beca d'água! Eu não tenho dor! Olha a quantidade de água que eu trouxe! Ei! Também pensavas que vinhas em segurança! Não tenho certeza! Ei! Oh Jessy! Cancela! 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 Não! Calma! Isto nem abre o turbo cheio! Cancela! Cancela! Jessy! Vai da boa! Cancela! Cancela! Não! Não! Tu não estás a perceber! Tu não estás a perceber! O quê? Nunca andaste numa cena assim? Man! Man! Nunca andaste mesmo! Didi! Por amor de Deus! Por amor! Não! 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 Onde é que eu vou na rua? Para o carro! Não! 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 Não, não, não! Ai, vamos fazer pressão feliz! Não, pá, não, a sério! Ai, esse vai ser o vídeo mais visto no top! Não, não, Daniel! Então, Jessica, o que é que se passa? Oh, pá, não, por amor de Deus, não, por amor de Deus, não, eu também me passava mal! Espera aí, espera aí, mas há alguma vez com o vídeo também! What the fuck? Ah, por ser, oh! Mas é uma cena fixe! Não, não é! Não, não é, juro-te que não é! Estou ficando mal disposta! E o que, mano? Nunca goste de uma cena assim? Não! Nem avião? Calma, calma! Não está bom já? Tá, tá bom! Fala, é que eu nem acelarei muito, amor! É que eu nem acelarei muito, sou a sério! Espera aí, mas não está bom, literalmente! Eu tipo, eu posso te perguntar só uma cena? Pode! Eu sei que a cultura automóvel não é uma coisa que tu vês muito, certo? Sim! Mas, tu sabes o que é que é o laudo de descontrole? Não! Não sei, eu não percebo nada de mecânica! Não percebo mesmo nada? Então, eu vou-te mostrar o que é que é o laudo de descontrole! Não, não quero! Não, na boa! Na boa, na boa! Mas, ainda mesmo, vais estar na boa! Não, 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 não quero, não quero, não quero, Daniel! Não quero! Na boa, mano! O pessoal aí sabe o que é o laudo de descontrole? Vão só ver eu arrancar o laudo de descontrole! Eu não sei sequer, Daniel! Pensa lá, vai! Não! Mano, é seguro, mano? Não! A sério? Eu estou bem nervosa! Vocês não estão a perceber! Podes-me explicar? Eu já te vou explicar, peraí! Mais fixo alguma vez vamos fazer na vida, meu! Viste? É o barulhinho do laudo de descontrole! Oh, agora, mete-se em pausa! Vê aqui! Vê no meu! Vê aqui, vê aqui! Não, 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 não! Não, 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 não! Daniel, olha a curva! Daniel, a curva não, a curva não, a curva não! Ai, eu odeio tanto, mano! Ai, eu odeio tanto! Que cheiro a pneu! Que cheiro a pneu, meu! Daniel, as curvas não! Peço-te, por favor, curvas não! Não, 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 não! Não, 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 não! Mano, que cheiro a pneu, meu! O que é que tu achas disto? Horrível! Horrível? Bacano! Fizemos um risco ali no chão, dá para o pessoal jogar ao galo, meu! Bacano, meu! Pô, pessoal! Ganda lá um descontrole que um gajo fez, meu! Eu vou-te ser sincero! O pessoal curte mesmo boé de ti, meu! Toma aí! Tá aí! Tá feito, meu! Pessoal curte boé, meu! Oh, meu Deus! Esquece! Eu sei que tu nunca dias a dar num carro destes, mas o carro até é seguro, estás a ver? Eu não estou a dizer que o carro não é seguro, mas que uma pessoa fica com o coração parado... Parado? Parado! Tipo, um coração que mais a bum 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 e depois para! Calma! Isto mesmo a subir, olha aqui! Tipo, a subir esta coisa aqui! Não! Não, não, não! Não! Daniel! Daniel! Mano, eu vou virar demónio daqui a bocado! Calma! A gente vai na boa! Vai na boa! Não! É difícil que tu fizeste com a tua mãe! É parecido! Falou com a minha mãe, ela já tem 70 anos! Então eu não pude amosar tanto! Pois! Não! Eu não tenho 70 anos no VI, mas eu tenho 60 anos de alma! Portanto, veja se está calmas! Daniel! Estou a falar a sério! Estás numa curva! Tá bem! Mas um gajo aqui vai na boa! Pronto! Na curva não, por amor de Deus! Não! Já está a começar! Não! É na curva, Daniel! Ai meu Deus! Não, não! Daniel! 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 Não! Está mesmo bom, meu! Vamos aqui! Estás bocando? A vezes acho que tenho medo de que tu tinhas perdido os sentidos ou assim! É bom que tenhas, porque não falta muito! Só! E digam-me uma coisa, pessoal! Vocês gostavam de ver a Jessica a conduzir este GTI? Oh! Eu juro! Se este vídeo fizer 100 mil visualizações, eu meto a Jessica a conduzir aqui! Jessica, tu curtias conduzir isto? Ah! Não sei! Está-se bem! Está-se bem! Está-se bem! Eu também não vou andar a abrir com o carro! Não tenho uns pés de carro! Está bem! Mas tu tens que mandar assim um cortezinho a outro! O pessoal se um dia te quiser ver aqui é para tu mandar um cortezinho a outro! Ok! Então está-se bem! Pessoal! Alô! 100 mil visualizações e a Jessica vem a conduzir aqui! Eu vou ir lá! Sem medo! Sem medo o que caralho! Achas que eu vou-me cagar todos? Acho que sim! Vamos ter noção que eu tenho a carta desde Março, portanto! Ah! E estamos em Setembro! E conduzes com frequência? Sim! Conduz-se todos os dias! Só para saber se depois vale a pena ativar o seguro contra todos os rios! Eu acho que vale! Vale a pena! Sim! Eu conduzo todos os dias! Não conduzo mal! Mas eu não tenho uns pés de carro! Tenho noção disso! Ah! Mas também isto só anda ao que tu acelerares! Estás a ver? Sim! Claro! Ah! Vais pagar a portagem! Esta portagem aqui, isto aqui nós já não estamos em Portugal! Quando a gente passar esta portagem aqui, isto chama-se a reta da Alemanha! Então, o que é que significa a reta da Alemanha? Merda! Não! Não é nada! Tu podes não saber o que é a reta da Alemanha! Estás a ver? Mas... A reta da Alemanha é... Isto faz alguma merda! Isto não tem nem de velocidade! Então eu posso dar a velocidade que eu quiser ali! Ei! Não! Daniel! Calma! Calma! A gente ainda vai devagar! Podes ver aqui a velocidade que a gente vai! Não! Ai não! Daniel! 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 Para! Acabou! Isto é a reta da Alemanha! Estás a ver? Quando a gente vem para este lado da Fora de Portugal, aqui poderás dar a velocidade que tu quiseres. Daniel, o café é onde? O café é em Cascais. Foda-se! Ou queres ir mais perto? Eu quero que pares no café mais próximo, nem que seja a Tosca do Zé Manel. Queres parar na volta ali da Tia Maria? Pode ser, desde que seja próximo... Olha, nas bombas, para nas bombas! Ai, eu já quero beber café na bomba de gasolina! Não, isto é bacana! O que é que achas isto comparado com a original? Eu sinto o carro estável, mas assusta, não é mesmo? Ficas comendo! Sinceramente, mas isto sou eu! O barulho assusta-me ainda mais! É? É! Veja o que a gente faz com o Corvus! Veja o carro que está mesmo no louco! Porque é assim, está aqui! Ai, não! Daniel, curvas não! Curvas não! Daniel, por favor! Pai, eu odeio-te tanto! Caraca! Foda-se, vai à merda! Tu, na verdade, tu adoras! Daniel, a sério, não! Curvas... Não! Não! O teu coração está fixo! Não! Não está nada fixo! Não! Vai ser mais sete dias! Foda-se! Não! O cara vai na boa! Talvez podes abrir um vidrozinho, se quiseres um ventinho aí na carola! Isto tu achas que é o carro mais rápido do Jornasto? É provável, aliás, na boa! Na boa mesmo! Bem vago, bem vago! Daniel, curva não! Por favor! Não, não, não! A gente vai na boa! Mas onde é que a gente está, mano? Isto é onde? No Lourela! Ah tá, mas tu estavas a dizer que querias ir à praia mais próxima! Eu não disse nada disso! Eu disse que ir ao café mais próximo! Não vi nenhum café! E tipo, esta tipo, olha aqui só por exceção aqui na turma! Esquece! Eu estou a ficar doente! Doente contigo! Como é que tu dizes que não gostas de nada disto? Posso fazer uma pergunta? Muito pessoal, às vezes, argumentava esta pergunta. Tu lhe tens mais comigo que lhe tenho namorado? Daniel, desta vez, a resposta vai ser diferente! Eeeeee! Pessoal, logo! Já te andam! Pronto! Pessoal, logo! Já não vale a pena de mandarem mensagem! Prontos! Já foram! Demoraram muito! Diveram um ano! Um ano! Pronto! Agora estão pedidos! Estás ficando pra cá! Ah! F***! Daniela! Estou a ficar com parte disto! Olha! Eu nunca disse antes da asneira da minha vida! Meu pai vai ver isto! Sabes que meu pai viu o outro vídeo! Ah! O teu pai segue no Youtube do vídeo! Não te segue no Youtube, mas viu o vídeo! E agora ele vai ver isto! Pai, eu estou a dizer boasneiras! Eu juro por tudo que eu não sou assim! A gente sabe o que eu és! Mas isto é mais forte do que tu! Sim! Mas isto é bem pequeno! Mas lá vai aqui tipo terceira no teu carro! Há vezes para subir uma boa de terceira! Tens que meter a segunda! Olha a boa de terceira! Esquece! Não, não, não! Parece que está a meditar! Esquece! Toma! Está bom! Está bom! Está bom! Está péssimo! O que é que estou a fazer de propósito? Oh meu Deus! O que é que tu acabaste de fazer? O que é que fiz? Minha um carro dos dois lados! É uma coisa que eu já achaste a propósito! Ah! Eu não consigo tirar a pósito! Não consigo tirar a pósito também! Aí, olha aí! Mas fiz-se no rau de teto! Aí! E ainda mais pedidos pisos! É que este vídeo tem que bater bem pouco para colar este teto! E o que é que achas destes? Que chama-se Pops Headpacks! Está fixe, não é? Olha! Amarelo, Daniel! Amarelo! Amarelo! Amarelo é para passar! Mas é que é para parar! O que vieses para aqui fazer? Olha, sei lá! Isto parece uma serrinha! Oh meu Deus! Não, Daniel! Aqui não! Por amor de Deus! Aqui tens meu! Mas aqui é bem provispo! Por exemplo! Não! 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 Esquece! Daniel, por favor, aqui não! Não! A gente vai colar ainda, boa! Mais provavelmente! Eu hoje vou presa! Eu hoje vou presa! Não! O que podes matar? Não! O que podes matar é a ti! Não! E pronto! Pessoal! Vamos ao final aí ao vídeo! Tive de vir aqui! Com a Jéssica! Beber um cafezinho, não é? O gajo teve de patrocidade! Mas penso que seja um bom vídeo! Ela gostou! Já bebeu água e o seu cafezinho! Já está um pouco mais relaxada! E pessoal! Fiquem bem! Fiquem bem! Tchau!